Bate forte meu coração Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Bolsonaro, muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre, eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos num país mais seguro A nova ordem é nos dançar Vai Brasil! Tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro pra mudar nossa nação Bolsonaro, muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Bolsonaro, muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Brasil acima de tudo Brasil acima de tudo Cultura Obrigado.